Olá pessoal, Unit 7 de Interchange, de Cambridge 5th Edition. Você que já nos acompanha, esse é o resumão da unidade 7, ok? Para nossos alunos aqui da The Flash e para você que tem nos acompanhado online ou faz aula online já com a gente, ok? Aproveita e se inscreve no canal, dá um like no vídeo para nos ajudar. E vamos começar então. A unidade 7, ela vem com o tema Does He Have a View? Ok? E nós vamos falar um pouquinho sobre partes da casa, partes do apartamento. Isso está na página 44 se você utiliza esse conteúdo do Interchange, ok? Então nós temos aqui vocabulário, ok? Eu não vou falar do vocabulário aqui, mas você pode explorar a pronúncia através do áudio original do livro, ok? Aproveitando para recomendar, esse livro é muito bom. Sugiro que você compre ele se você está pensando em fazer um curso básico, ok? Nessa parte aqui de vocabulário, a figura é bem intuitiva, né? A única coisa que eu queria destacar para vocês é a diferença, muita gente confunde, entre quarto, que é bedroom, ok? Então a pronúncia é do jeito que está escrita. E bathroom, que é o banheiro, ok? Então aqui nós temos o som de bed, bed. E aqui nós temos o som de bath, ok? É o som do TH, ok? É como se fosse um F, mas não é, é um sopro. Bathroom, bedroom. Então bedroom é quarto, bathroom é banheiro, ok? Após isso nós temos aqui uma conversação. Do you live downtown? Você mora no centro da cidade. Aí tem os dois aqui se ligando e a conversa, ela vai trazer a gramática para nós. Então na conversa ela fala, Hi Ethan, guess what? I have a new apartment. Expressão guess what? Adivinha só. Agora eu tenho um novo apartamento. Ele falou, hey cool, que legal, cool. Do you live downtown? Você mora no centro. Ela falou, no I don't. Não. I live near the university now. Eu moro perto da universidade, ok? Aproveitem aí que geralmente quando eu traduzo eu grifo para vocês, tá ok? A área que eu estou traduzindo. That's great, que ótimo. What's it like? Lembrando que a gente já falou disso num vídeo anterior. What's it like é quando eu peço descrição. Então eu estou perguntando como é que é o seu apartamento. O it que a gente vê aqui, na realidade ele está sendo uma referência ao apartment lá em cima. E aí ela descreve, ah, it's really nice, é muito bom. It has a big living room, a bedroom, a bathroom, a kitchen. Aí ela fala os cômodos da casa. Ele falou, nossa, que 10, que massa, awesome, awesome. Essa é a pronúncia dessa palavra. Does it have an elevator? Tem elevador? Yes, it does. Tem sim. And does it have a nice view? Tem uma vista legal? No, it doesn't. It has a view of another apartment building. A vista não é legal? Do prédio dela, ela vê um outro prédio. Ok? Então essa é a conversa em si. Vamos ver então o que tem gramaticalmente aqui. O que a conversa visa explorar aqui são as perguntas. Então quando eu pergunto, eu tenho que usar um auxiliar. Ok? Então pode ver que eu usei, eu tenho aqui duas perguntas grifadas para vocês, uma terceira. Ok? Todas elas têm um auxiliar. No caso aqui, do. E aqui eu tenho does. Ok? Para responder, a gente tem os três sons. One, two, three. Por exemplo, aqui eu uso no I don't. No it doesn't. Yes, it does. Nós vamos explorar isso na caixinha gramatical que nós temos aqui, o Grammar Focus. Então o que o Grammar Focus traz para nós aqui? As perguntas elas vêm com do. Ok? Então geralmente eu vou ter que, se eu quero usar um verbo qualquer, que não seja o to be, eu tenho que usar do. Então as perguntas começam assim. Do you like pizza? Se for outra pessoa, do they like pizza? Do we like pizza? Vamos usar pizza, like pizza para tudo, para ficar bem evidente o que a gente está falando. Então essas pessoas aqui, inclusive eu, ok? Do I like pizza? Você gosta de pizza? Eu? Eu gosto? Gosto, gosto sim. Eu uso do I like pizza. E a diferença é que quando for he, she, it, que é o exemplo aqui, ó. Ethan é ele, the house é it. Então para he, she, it, vamos deixar isso aqui bem claro. Para he, she, it, eu tenho que utilizar das. Esse é o auxiliar do he, she, it. Ok? Então usa do para perguntar, só que se a pessoa da frase for he, she, or it, eu vou utilizar das. Ok? Então por exemplo, eu vou usar aqui. Does Sarah like pizza? Does John like pizza? E para um exemplo de it, does the dog like pizza? Cachorro não é gente, então eu uso das também. Das em todas as perguntas. E o mesmo verbo que eu usei aqui, like, eu uso aqui também. Não tem problema, não muda nada. Os short answers, eles são importantes, ok? Short answers são as respostas curtas. Então quando eu pergunto com do, eu respondo com do. Do you like pizza? Yes, I do. Ou então, no, I don't. Ok? Quando for do outro lado, se eu pergunto, does Sarah like pizza? Podia ser, yes, she does. Ou se for o John, é ele, né? Does John like pizza? Yes, he does. Ou então, no, he doesn't. Ok? Does the dog like pizza? Yes, he does. Or, no, he doesn't. Ok? Podem perceber que quando eu falo, alguns sons, eles tendem a sumir, ok? Então, bastante atenção nessa parte de pronúncia. Já que a gente falou de pronúncia, então vamos falar um pouquinho aqui. Primeira coisa, a gente nunca fala muito claro do you, do you, esse pico, do you, ok? É uma forma fraca, então do you, do you like pizza? Do you like pizza? Mesmo que você fale um pouco mais devagar, você vai acabar falando you, do you like pizza? E não do you like pizza, ok? Assim não fica legal, né? Então, pratique aí. Do you like pizza? E aqui algo bem legal, quando eu tenho does he, geralmente o som é desi, desi, desi like pizza, desi like pizza, ok? Vamos colocar foneticamente mais ou menos assim, desi, desi like pizza. E se for she, eu vou fazer a mesma junção, só que aí eu vou manter o she, desi, desi like pizza, desi like pizza, ok? Então, eu tenho aqui desi and desi, para fazer essas junções, ok? É importante falar assim, porque se você fala separadinho, desi like pizza, desi like pizza, Quando alguém falar rápido, ou num filme, ou num ativo face to face, cara a cara, você não vai entender. Então, é importante entender que os links existem e tentar falar dessa forma. Para fechar, então, esse primeiro vídeo, tem um exercício para completar com doidas, e a gente aprendeu aqui alguns verbos, eu esqueci de falar, né? O verbo live, que é morar, e o verbo have, que é ter, para explorar o que tem na sua casa, o que tem no seu apartamento, né? Esse é o tópico. Tem um exercício de áudio, que é para colocar em sequência, o áudio descreve várias casas, conforme as diferentes fotos, e você põe em sequência, from one to four, de um a quatro, ok? Cada um deles, ok? O tópico aqui no number four é, we have a nice yard, yard é jardim, ok? Seria o mesmo que garden, nós temos um jardim legal, ok? Nas conversas, nós temos aqui ainda, né? Vou aproveitar aqui, voltando, né? Quatro perguntas importantes sobre a conversa, que vocês podem responder com, yes, he does, no, he doesn't, yes, he does, no, he doesn't, ok? Qualquer dúvida, vocês podem sempre postar nos comentários, ou mandar um e-mail para a gente, em theflashschoolatgmail.com, ok? Fique atento aí para o próximo vídeo. Muito obrigado, tchau, tchau.